Olá pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, porque sempre tem novidades. Hoje vou dar uma dica para vocês, como se fazer uma mesa, uma cozinha. Se a cozinha for pequena, então vocês podem ocupar bem o espaço da cozinha. No caso aqui, vocês veem, é uma mesa, o que eu fiz aqui? Vocês veem aqui, olha, vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz essa paredinha, bem simples, eu peguei, sabe, esse tijolinho, tipo bloquinho, né, meio de cerâmica, e vocês pegam o cimento, vocês pegam uma areia, quatro, e a areia, um de cimento, e vocês põem os tijolinhos. Aí eu fiz essa paredinha, é bem fácil. Aí fiz a outra paredinha do meio, e fiz uma paredinha no canto. Se vocês não quiserem fazer a paredinha do canto, vocês podem também cortar o azulejo, mas eu acho mais bonitinho, né, para ficar bem igual. Então eu fiz assim. Aí fui no depósito de material também, lá vêm essas placas, vocês vão ver que elas são placas. São placas de cerâmica, e vocês vão colando, com o placimento de cola, e vocês colam, é bem fácil. Aí eu fui numa marmoaria, e escolhi uma pedra que já tinha cortada, mas vocês podem mandar cortar. Medi com o método, e coloquei em cima, é bem facinho. Vocês podem ver lá no cantinho, em cima, tem os retalhos de cerâmica que eu coloquei em volta da mesa. Ficou bem bonitinha. Ela pega pouco espaço, pessoal. É bem fácil de fazer mesmo. Na hora de vocês, quando chegar aqui em cima, se tiver dificuldade, é só você seguir o azulejo, ele é bem certinho, aí vocês sigam o risco do azulejo e dá um nível. É fácil. Vocês põem, depois que estiver seco os tijolinhos, vocês põem. E é bem simples, pessoal. Fica bem bonita, não ocupa muito espaço na cozinha. E vocês vão ter uma mesa, além de forte, bonita. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal, dá um joinha aí, compartilhem, toque o sino, porque sempre tenho novidades para vocês. Obrigado e até lá. E se vocês não quiserem fazer de pedra, vocês podem fazer a mesa de madeira. É a gosto de vocês. E também é uma mesa que pega pouco espaço e, além disso, é muito bonita. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal, dá um joinha aí, compartilhem, toque o sino, porque sempre tenho novidades para vocês. E se vocês não quiserem fazer de pedra, vocês podem fazer a mesa de madeira. É a gosto de vocês. E também é uma mesa que pega pouco espaço e, além disso, é muito bonita. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal, dá um joinha aí, compartilhem, toque o sino, porque sempre tenho novidades para vocês. Obrigado e até lá.